Boa noite, vou aguardar o pessoal estar entrando. Estamos hoje, mais uma vez, no congresso Delícias da Roça. Vou aguardar o pessoal entrar. Comecei a falando, porque depois a live fica só a gente olhando, né? Como se fosse para um espelho. Duas pessoas. Vamos aguardar. Josi Costa, oi. Leandro Paris está assistindo. Dina Cakes. Olá. Olá, Leandro. Olá, Geisa. Oi. A Daniela Teixeira, boa noite. Olha, Josi Costa de Manaus. Núbia, Natiele, Odete Borges. Olá. Oi. Estou aguardando o pessoal entrar para a gente começar a conversar, falar um pouquinho, né? Olá, Edna, Rose, Luciene. Boa noite. Quem puder compartilhar a live, né? Para assistir depois. A Claudutra está entrando agora. Natiele. Já vou explicar, Natiele, o que eu vou explicar aqui. No nosso congresso da Aline Cake Top Class, né? Que deu essa oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, passando um pouquinho do que a gente sabe, né? O nosso conhecimento. Boa noite, Rosane, Márcia, Elizabeth Maurício. Boa noite. Bom dia, Aline. A Leila Matsumoto está entrando. A Dinaia do Rio de Janeiro. Terra da Jéssica, minha amiga. A Cláudia Sarandi. 84 pessoas. Amélia Rodrigues. Beijos para o Rio de Janeiro. Olá. Entrei um pouquinho atrasada, mas é porque a gente estava se preparando aqui. Boa noite, Milene. Tudo bem? A Janaína de Rio Grande. Andréia Dantas. Roberta Santos. Aguardando. Boa noite, Abinéia. Tudo bem? Isabel Souza. Alessandra. Palopoli, Jorge Costa. Olha que nome comprido. O que vamos aprender? Amélia, boa noite. Então, eu me chamo Gemina Morelato. Falo de Londrina, Paraná, né? Faço bolos. Faço bolos. E hoje nós vamos fazer uma decoração para bolo Festa Junina. Para Festa Junina, né? Que é o tema agora, né? Do nosso congresso, né? A Aline fez esse convite. Eu me sinto honrada. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, né? Sou um pouco tímida, mas estamos aqui. Redenção do Paraná. Nome diferente. Gente, não consegui ler. Gente, eu vou apresentar o que eu tenho aqui. Primeiramente, né? Quem puder compartilhar a live, né? E publicar essa live em modo público, né? Vai concorrer ao livro da Mara Cake. Deixa eu até virar aqui. Vai concorrer ao livro da Mara Cake. É um sorteio, né? A gente vai sortear o livro da Mara Cakes. Mais 10 folhas de papel arroz. E as regras para você ganhar esse livro maravilhoso. Eu tenho ele lindo, lindo. Vocês precisam compartilhar essa live no seu perfil em modo público. Curtir a página da Aline. E comentar aqui na live. Eu quero os brindes da Gémina. Quem fizer isso, ó. Concorre a esse livro aqui. Então. E mais 10 papéis arroz do Leandro Paris. Que eu vou usar também os papéis do Leandro Paris. Aqui em cima da nossa bancada tem um bolinho. Que ele está, assim, está meio porozinho, né? O detalhezinho dele, né? Eu vou bater um chantininho simples, ao vivo. E tenho aqui algumas espátulas com vasilha. E aqui também tem os confeitinhos da Jade Confeitos. Aí eu deixei alguns aqui selecionados do clima junino, né? Você vai encontrar os papéis arroz, ó. Eu peguei várias estampas aqui. Eu peguei, assim, sem muita regra, né? Enquadradinho eu vou colocar no bolo. Aí eu deixei alguns confeitos aqui para a gente colocar também no bolo. Que vai ser uma ideia legal. Eu tenho vários aqui. Até tema para os confeitos da Jade Confeitos. A gente vai ter também do Brasil. E tem também os papéis arroz que eu vou aplicar alguns picadinhos no bolo. Aí eu tenho aqui. Bico para fazer as florzinhas tão pedidas. Esse bico aqui é o 2D da Wilton. Então, eu até deixei aqui a manga, que eu vou ensinar a fazer aquelas florzinhas que eu coloco no bolo. E vou bater um chantilly agora ao vivo. Vou passar o telefone para o meu filho. A batedeira está aqui. Eu vou usar esse chantilly, que é o Amélia, né? O chantilly comum. Eu vou colocar assim, aproximadamente, quase meio litro de chantilly. Eu vou colocar no bolo. Eu vou bater esse chantilly aqui. É um chantilly simples, mas que é muito gostoso. E fácil para você bater na hora do bolo. Na hora que você vai decorar o bolo. Aí eu vou utilizar, para essa quantidade de chantilly, eu vou utilizar três colheres cheias de leite ninho. Duas. Três. E agora eu vou começar a bater... Opa, ligar a patedeira, né? Pessoal, como é que tá? O pessoal tá querendo brinde, hein, né? O brinde o pessoal tá compartilhando, como eu falei. Ó, gente, o sorteio. Vai ter o sorteio do livro da Mara Cakes. Esse livro. E mais dez folhas de papel arroz. Quem compartilhar a live tem que ser no perfil, no seu perfil, em modo público. Curtir a página da Aline Cake Top Class. E comentar aqui na live, eu quero os brindes da Gemina. Ó. Bem queira. Agora eu vou começar a bater o chantilly. Pra quem tá entrando agora na live, eu coloquei aproximadamente 400 ml de chantilly. O chantilly que eu peguei foi o Amélia, que o pessoal tem dúvida. E eu peguei mais três colheres cheias de leite ninho. Agora vamos misturar. Misturar pra o pozinho começar a dissolver. Desligo, ó. Vou dar uma tadinha, agora desligo. Mexo aqui pra poder derreter certinho, pra poder dissolver, né? O nosso pó. Devagarzinho, porque espirra. Desvolva com o cartão aí. Desligo. Tá acompanhando mesmo da Mara. Da Mara queita. Ó, eu tô batendo, né? Pra misturar bem, porque tá bem líquido. O pessoal tá entrando agora. Muita gente tem dúvida desse chantilly Amélia. Ele tá bem gelado. Aí eu coloquei... Eu coloco quase meio litro de chantilly Amélia e mais assim, aproximadamente, três a quatro colheres azuladas de leite ninho. E vou... E vou batendo. E vou batendo. Agora ele tá assim. Ele tá líquido, ele demora um pouquinho. Daqui a pouquinho ele vai dar um ponto perfeito pra mim poder alisar melhor aquele bolo, pra poder pôr o papel arroz. O pessoal tá compartilhando? Vale... Se compartilhar, tá valendo o sorteio. Se não compartilhar em modo público no seu perfil, você não vai tá valendo. Você tá na live, hein? Aproveita a oportunidade. Ó, ele tá começando a já dar volume. O nosso chantilly aqui. Muita gente tem dúvida na hora do ponto desse chantilly. Eu resolvi bater agora ao vivo pra poder tirar dúvida de muita gente. Quem gosta de um chantilly bem lisinho no bolo, né? Sem porosidade. Agora é uma boa pedida, né? Uma boa dica. E eu deixo eu falar também, gente. Eu tenho um grupo, né? Chamado Confeitando Ideias. Dicas e macetes com germe na morelata. É um grupo de confeiteiros. Que a gente compartilha ideias, dicas, bolos. O que é relacionado à confeitaria, que é muito legal. Ó, ele tá começando a dar consistência. Tô aumentando a velocidade da minha batedeira. Como é um chantilly, Ele precisa de velocidade. Eu aumentei pra ele pegar mais ponto mais rápido. Porque conforme eu vou batendo, Ele vai desidratando o líquido dele. Ó, eu vou falar mais uma vez. Peraí, você pode diminuir a velocidade aqui. Ó, não tá ponto bom. Eu vou falar mais uma vez do sorteio, Porque agora no começo, A gente fala mais pro pessoal que tá entrando, né? Ó. Esse não é um ponto bom. É um ponto mole. Isso aqui vai sair do bolo. Ele precisa de mais potência, Mais força, Pra ficar do jeito que eu falei pra vocês. Peraí. Ó, deixa eu falar pra vocês. Quem tá entrando agora, Que eu tô vendo que tem muita gente entrando agora, Nós vamos fazer um sorteio Do livro da Mara Cakes E mais 10 folhas de papel arroz. As regras é você compartilhar Esta live em modo público, né? No seu perfil. E curtir a página da Aline. E comentar aqui, Na nossa live, Comentar, Eu quero os brindes da Gêmena. Voltando aqui, ó. A nossa batedeira. Ó, eu vou aumentar a velocidade máxima, E vou mostrar o ponto pra vocês, Que tá quase. Ó, pessoal. Parece que tá quase. Mas ainda não tá bom. Ele precisa de velocidade, Muita velocidade, Pra desidratar. Quando que a gente sabe o ponto certo? Vou mostrar agora. Ele tá quase, ó. Ele tá começando a soltar. Mostra mais aqui em cima, Cade. Isso. Ó. Ele tá querendo colar dentro do meu batedor. Ele tá bom. Ó, ele desidratou. Nossa, mas como? Como que você vai trabalhar assim? Esse é um chantininho, ó. Ele tá todo desidratado e tá poroso. Eu vou precisar hidratar ele agora com leite condensado. Esse aqui é um chantininho normal. Quem tá entrando agora, Não viu o começo? Compartilhando, Você pode rever a live depois. E não deixar de participar do sorteio. Ó, ele tá bem poroso. Ó. Bem legal, né? O que que eu vou fazer? Eu preciso alisar aquele bolo. Volta lá no bolo, filho. Eu preciso desse bolo. Tá vendo esses grânulos do próprio bolo? Não pode ter isso aqui que vai aparecer no papel arroz. Mostra aqui. Eu peguei no meu potinho. O chantilly já, ó. Ele tá todo poroso. Eu vou hidratar ele. Mostra aqui, Kevin. Eu vou hidratar. Eu coloquei a olhômetro. Você hidrata com o quê? Leite condensado. Eu usei esse aqui, o Italac. Ele é muito bom. Ó, eu vou deixar um chantilly lisinho. E não vou deixar ele duro, Porque nós estamos alisando um bolo. O bolo, quando você vai alisar, Ele tem que ser um chantilly menos poroso, Menos firme. Ele tem que ser mais mole, né? Mais fácil pra gente manusear ele, ó. Pra quem tá chegando agora e quiser ganhar o brinde, Que é o livro da Mara. E mais dez papéis arroz. Leandro Paris. Só compartilhar a live. E perfeito tudo. E escrever o que mais quer, me falar? Eu quero ganhar os brindes da Jeb. Isso aí. Eu vou pegar uma espátula. Uma espátula. Que eu uso pra alisar bolos. Ó. Eu vou pegar um pouquinho assim, gente. Vou consertar esse errinho que eu deixei proposital. Pra mostrar pra vocês. Ó. Ele descola. Essa aqui é uma massinha de bolo simples, né? Ah, mas tá aparecendo. Vai aparecer. Mas a gente vai consertar ele, ó. Espalhando bem. Ó. Ó. Eu tô consertando o meu bolo. Pra gente aplicar o papel arroz. Pra ficar bem legal no nosso bolo. Eu já vou ensinar pra vocês. A florzinha que tanto me pedem. Que a gente vai pôr nesse bolo. Tamo com 530 pessoas assistindo. Ó. É complicadinho pra consertar. Mas a gente vai consertar. O pessoal tá em dúvida de alguma coisa sobre o chantininho? O pessoal tá compartilhando? Quem compartilhou, manda coração. O pessoal tá querendo ganhar uns brindos, mas a gente tem que saber quem compartilhou. O pessoal compartilhou. Eu vou deixar assim, porque esse aqui não vai aparecer muito no bolo. Não, ó. Eu até estraguei agora, mas é bom porque a gente conserta aqui ao vivo. Esse aqui não vai aparecer muito, não. Que eu já vou fazer um. Já compartilharam no perfilinho e vários vídeos também. Eu vou limpar aqui. Vamos limpar o nosso bolo, né? Sempre deixar o prato limpo. E agora a gente vai pegar O nosso papelzinho que a gente deixou ali reservado, né? Nós vamos pegar várias estampinhas. E eu vou começar a colar ele aqui, ó. Tipo uma chitinha. A Josiane Luan tá perguntando. Por quanto tempo você bateu o chantilly? Por quanto tempo? Foi bem rapidinho. Compartilha a live, Josi. Pra você ver. Eu passo a passo fazendo esse chantilly. Que esse aqui é o chantilly. Chantilinho, né? Compartilha pra participar do sorteio também. Ó, eu tô colocando papel arroz assim. Porque é difícil a gente achar sempre O papel arroz de unino. Então a gente pega várias estampas, estampadinhos. Pra gente criar um bolinho. Eu tô com a mão seca, ó. Eu posso colocar que ele vai começar a hidratar. Aí eu vou pegar o papel aqui. 60 e 50 pessoas. Legal. Pessoal, vamos... Aqui eu tô aqui. Boa noite, Fabiana Brandão. Quero os brindes. A Lina e Souza já compartilhou. Nilce Alves também. O Luan. Oi, Luan. Eu tô dando uma olhadinha aqui. Uma escapadinha. Tô cortando aqui o papel pra completar o nosso bolinho. Ó. Vou completar ele aqui, ó. Tá quase acabando já. Eu tô fazendo o remendo. O papel arroz tem que ser do tamanho da lateral do bolo ou do mesmo tamanho? Não. Eu cortei uma folha inteira, ó. Cortei essa folha inteira. E aí eu vou medindo conforme eu quero aqui no meu bolo. Quer ver o que eu vou fazer já? Vou mostrar pra vocês. Quem ficar na live aí, eu já vou mostrar como que eu faço aquelas florzinhas com bico 2D da Wilton. Os miosotes. O pessoal sempre me pergunta quando eu posto meus bolos. Vai gel de brilho nesse papel arroz? Não, não uso gel de brilho. Gel de brilho é... Usava-se muito antigamente. Mas hoje os papéis, eles têm ótima qualidade, né? Então não tem, assim, necessidade de usar mais ele. Eu acho que até fica, assim, estranho com o gel de brilho. Isso aqui não vai aparecer, gente. Isso aqui eu... Eu vou já deletar ele, ó. Tô já aguardando o nosso papel ele hidratar. Pra gente... Pra gente pegar a parte que o pessoal mais quer nessa live. Vamos deixar do ladinho o nosso bolinho aqui. E eu vou hidratar um chantilly aqui. Esse chantilly aqui que eu tô... Eu tô... Eu vou fazer as florzinhas. É um chantilly estabilizado. Já teve um congresso que foi ensinado esse... Um congresso... O congresso de Páscoa foi ensinado a receita desse chantilly estabilizado. Aqui mesmo, na página da Aline. Ó, vou mostrar pra vocês. Eu hidratei com... Olha, Leandro. Eu hidratei com esse corante da Mago. Que é o rosa. Com duas gotinhas do marrom. Pra dar esse tom de rosa. Pra ele quebrar ou fechar um pouquinho a nossa cor. Só que daí ele ficou um pouco mais... É, fechado. Aí eu tenho que colocar um pouco mais no meu corante primeiro. Ver como é que vai ficar a nossa consistência. Pra depois eu hidratar. Porque o próprio corante em gel. Ele vai hidratar o nosso chantilly estabilizado. Rosângela, é só ir no site do Leandro Paris. Que você vai achar muito que for a rosa. Ela não acha pra comprar na cidade dela. Que só tem os comerciais. Ah, entendi. O site do Leandro Paris é o www.parisdoce.com.br A moça estava perguntando, né? Ó, hidratei. Ó, misturei com outro mais escuro. Agora, eu vou aplicar na minha manga. E farei a florzinha pra gente colocar nesse bolo. Essa é uma assadeira de assar biscoito, bolachinha. Eu utilizo pra fazer rosas nela, flores, né? Estamos com 710 pessoas. Ó, pessoal. Eu vou usar esse biquinho aqui. É o 2D. Esse é o 2D da Wilton. Esse aqui é o que faz aquelas florzinhas. Os miozotes. Ó. Eu vou apertar. Ó, quem muito... Eu postei até no meu grupo hoje. O pessoal sempre pergunta. Eu vou apertar. E vou girar. O meu bico, ó. Apertando, girando. Ele deu uma florzinha. Ó. Mais uma florzinha. Novamente, gente. Ó, câmera lenta. Uh! Você vai fazer assim, gente. Se você tentar fazer direto na manga, sem o adaptador, você não vai conseguir fazer essa florzinha. Porque o bico vai entrar. Você tem que apertar, ó. Assim. Já vai apertando a sua manga. Encostou o bico. Você gira. Aperta reto. Subiu. Olha só que legal. Vou fazer mais rápido. Vou fazer mais devagar. Ó. Clica de perto, Kevin. Ó. Tá vendo, gente? Olha que legal. Muita gente tem dúvida. O bico 2D da Wilton. Algumas saem mais bonitinhas. Outras saem mais feinhas. Ó. Mas como que eu vou tirar elas daqui? Já mostro o segredo. O pessoal tá gostando? Não fica legal. Vou mostrar aqui no bolo. Mas eu vou tirar porque, na verdade, no bolo não seria muito bom eu colocar porque eu vou fazer outra decoração. Mas eu vou tirar devagarzinho. Ó. Se eu for pôr direto no bolo, ela não vai ficar tão perfeita porque eu não vou ter apoio. Tipo assim, ó. Quer ver? Ó. Eu vou tremer. Entendeu? Olha aqui como é que ela ficou. E olha como é que ela tá aqui em cima. Tá vendo a diferença? Ó. Novamente. Ó. Mas assim, eu não vou conseguir tirar ela daqui. Eu vou congelar ela. Como nós estamos numa live, nós já deixamos nos bastidores, nós já deixamos uma bandeja pronta, né? Ó. Ó. O nosso papel, ele hidratou, ele é de boa qualidade, então ele nem enrugou. Eu vou trocar a bandeja. Estamos com 923 pessoas e ela foi pegar os meus ódios agora. Ó. Eu deixei um pouquinho antes da live as florzinhas. Tá mostrando o pessoal? Ó, pessoal. Estou mostrando as florzinhas pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês como eu tiro essas florzinhas. Volta aqui, Kelly. Esse chantilly que tá aqui, eu vou dar uma dica agora. Ele já está hidratado. Antes de eu aplicar os meus ódios, eu vou fazer o seguinte. Qual o número do bico que você fez essas florzinhas? 2D. 2D da Wilton. 2D, D de dado. Eu vou fazer aqui umas pitanguinhas, porque elas vão ser o apoio das minhas florzinhas. E esse chantilly não derrete? Não, esse chantilly não derrete. Ele é um chantininho. Ó, pra quem tá entrando agora, compartilha a live em modo público. Vai tá concorrendo o livro da Mara Cakes e 10 papéis arroz do Leandro Paris. A regra é você compartilhar em modo público, no seu perfil. E curtir a página da Aline Top Cake, Cake Top Class. E comentar na live. Eu quero os brindes da Gémina. Agora, vamos continuar com o nosso bolo, porque o negócio aqui, ele tá descongelando. Ó como que eu aplico. Eu pego dois garfinhos pequenininhos desse de sobremesa, e pego aqui o meu miozote. Ó, com muito cuidado. Venho aqui no meu bolo. Ó, dou uma seguradinha e tiro. Ó, mais um. Venho aqui no meu bolo. Dou outra seguradinha e tiro. Olha esse daqui, que legal. É, Edna, as flores são feitas de chantilinho. Vai começar a dar uma trincadinha. Aí a gente tem que voltar pra geladeira, pra poder dar certo. É um trabalho bem artístico e manual, mas fica lindo no bolo. Ele agrada os olhos de quando você termina o bolo. Que chantilinho que é esse? Esse aqui é o chantilinho estabilizado. Esse que eu cobri o bolo é o chantilinho. Aí, o que que a gente vai fazer? Ó, tem essas pérolas, né? Que você vai usar nos pozinhos das... Tem várias marcas, né? Vai usar o pérola. Você vai passar... Vai colocar o chocobol, né? E vai jogar um pouquinho e vai chacoalhar. Aí você vai formar o botãozinho da florzinha. Ó. Ó. A Carla Marcia tá perguntando que dia que vai ser o sorteio. O sorteio, eu acho que é agora, logo, né? A Aline vai divulgar na página. Olha, pessoal. Opa, caiu. O pessoal que chegou agora, qual o bico que você fez as florzinhas? É o bico 2D. Eu tô pondo com a mão mesmo, porque é um bolo fake, tá, gente? Que não dá eu pra pegar aquela pinça, vixi. Ó, eu tô usando. Tá vendo as florzinhas? Olha o luxo que fica no bolo. Olha que graça. Aí a gente tem que fazer sempre um apoiozinho. Ó, vou fazer o apoio aqui pra mim continuar e eu vou voltar a minha... Ó, vocês vão ver o tanto de tempo que eu vou ficar pondo no freezer as minhas flores. Dá outra cara no bolo, né? Eu vou pôr a pitanguinha. Esse biquinho pitanga é o 22 da Mago. Eu vou pitangar ele pra mim terminar logo essa parte pra aplicar o restante dos meus olhos. Esse chantilinho que cobriu o bolo, posso usar pra confeitar cupcake? Pode, com certeza. Cupcake, você pode cobrir ele... Bicho, perfeito. Pra você até fazer recheio com esse chantilinho. Tem gente que usa pra poder fazer mousse, né? E usa o chantilinho, faz primeiro o chantilinho e depois faz mousse. Essa bolinha de comer... É, que o Choco Power é comestível. E o que nós vamos fazer aqui? Eu vou dar uma riscadinha no meu bolo, pra ele ficar mais branquinho. Tipo assim, eu vou colocar um papel arroz aqui em cima, pra fazer uma remenda nele. E eu passo pra não ficar aquela cara feinha no bolo, que isso aqui não vai aparecer muito. Mas dá uma riscadinha com o pincelzinho de silicone, que é uma diquinha, um macetinho bem legal. Ó. Essa parte aqui não vai aparecer, esse rebarbinho, gente. Aí, Joy, vai recortar. Eu tenho que pegar de novo o meu, só ótimo aí. Não tem perigo a florzinha derreter. Essa florzinha? Não, não derrete. Ela é bem firme. Pessoal, compartilhou, Kevin? Ó, eu vou colocar aqui em cima, um remendo de flor, que depois eu vou colocar também. Eu vou colocar um chapéuzinho desse aqui, perto aqui do meu papel arroz. Pra ficar bem decorativo. Lembrando que o chapéuzinho não é comestível. Não é. É de palha. Eu tô pôndo agora só pra me ver a medida, mas na verdade eu vou tirar ele, que eu sei mais ou menos onde eu vou pôr ele. Traz o bolão mais pra cá. Essas florzinhas são feitas com o bico 2D. Voltei aqui com o meu bolo. Ó pessoal, eu acabei de colocar na geladeira, ela ainda tá meio, é que eu tô com um pouco de pressa. Mas só pra vocês verem que ela, ela precisa de mais um pouquinho de refrigeração. Ela vai estragar na minha mão. Mas é bom acontecer isso pra vocês verem como é um trabalho bem delicadinho. Pra quem tá entrando agora e tá vendo, eu vou finalizar daqui a pouquinho esse bolo. Fiquem até o final. Ó, não deu gente. É bom acontecer isso pra vocês verem como que é difícil. Mas fica lindo. Ó, a Claudina Rodrigues tá perguntando aqui. Tem um problema enorme no ponto do chantilly. Pode me dar uma dica? O ponto do chantilly, uma dica importante é você deixar ele na geladeira. Antes de você bater, você deixa ele sempre em geladeira. A hora que você for bater o seu bolo, bater o seu chantilly, ponha uns 20 minutos no freezer. Ó as florzinhas. Vou fazer mais um pouquinho aqui. Enquanto tá gelando aquelas. Eu vou, ó, apoiar na base e vou girar, experimento girando. Ó, pessoal. Aí depois você vai praticando. Bate o chantilly lá e vai praticando, que elas vão ficando bem redondinhas. Ó. Olha que legal. Imagina fazer. Eu fiz bolo do Frozen. Ó. Olha esse bico. A quinta chegando agora. Esse bico é o bico 2D. Só tô aguardando as minhas florzinhas. 2D da Wilton. Tô aguardando as florzinhas ficarem prontas. Ó. Ó, eu de novo. Ó, pessoal. Olha o que acontece. Não tá gelando muito, não. E aí tá mole, ó. Tem que esperar mais. Peraí. Já vou terminando aqui. Dá outra bandeja, Júlia. Dá outra bandeja. Só com o chantilly dá certo as minhas fotos? Chantilly estabilizado. Esse tá mais geladão, ó. Ó. Eu vou colocar em cima. Ó, esse tá mais geladão. Bem rapidinho. Isso aqui já é. Eu tô concentrada aqui, gente. Mas eu tô tentando pôr rapidinho pra vocês verem. Eu tô apoiando com outro garfo, porque ele ainda não tá o suficiente. Aí, ó. Estragou também. Isso acontece muito. Nas melhores famílias. Como é que ele tinha de mim estabilizado? A base de gelatina. Aqui no congresso da Aline de Páscoa, foi feita uma live ensinando essa receita. Quem quiser entrar pra dar uma olhadinha. Isso mesmo, dois dias, pessoal. Ó, gente. Eu tô pondo bem rapidinho pra não... Colocando com pressa, porque ele tá perdendo o seu ponto. Ó, eu apoio quando tá muito molinho. Eu pego nessa pétalãzinha aqui. Tento tirar. Segura pra mim, a bailarina. Isso. Pra não rasgar a flor. Ai, não rasguei. Consegui. Agora, agora eu vou fazer o acabamento. O acabamento eu vou pôr em cima rapidinho. Em cima é mais rápido que no pé, viu? O pé demora mesmo. O pezinho demora, a gente já tá quase terminando. A parte de cima é bem rapidinha. Eu vou colocar um minutinho e vocês vão ficar impressionados. Enquanto vai gelando lá. Quero os brindes da Gêmea. O pessoal tá compartilhando pra aproveitar o livro da Mara Cake. Mais os 10 papéis arroz do Leandro. Não seria mais fácil fazer direto no bolo? Pergunta da Fernanda. Não, não dá certo. Eu fiz no começo da live e eu fiz isso. Eu coloquei direto no bolo. Daí ele fica parecendo uma pitanga de um M. Ó. Corrigi aqui porque eu coloquei. Ele tava meio derretendo. Só que eu vou fazer outro procedimento aqui. Estamos com 739 pessoas. Fechando no momento. Ó. Esse daqui é um chantilinho que eu vou hidratar agora com o verde. Esse verde da Mago. Eu vou fazer umas folhinhas com esse bico. Esse aqui é o bico 352 da Wilton. Ó. Eu vou só mexer ele aqui. Que eu vou aplicar a florzinha na... Vou aplicar a folhinha na florzinha. Não, pessoal. Aqui, ó. Eu vou apertar e puxar. eu vou tampar os defeitinhos que a gente às vezes faz no bolo na hora da correria não, vai ter risada que mais queixante ali? esse é o Amélia eu tô concentrada aqui mas tô aqui, gente tô fazendo, na verdade um flour cake junino ó, os defeitinhos a gente faz, a gente tampa ó, olha a diferença que fica o bolo agora eu vou pegar os outros meus otis, as outras florzinhas e vou fazer o acabamento de cima pra gente finalizar o bolo aí a gente pode fazer esse sujeiro e colocar mais uma folhinha que às vezes não dá se você não vai esbarrar ó e dá uma puxadinha ela faz várias formas de folhinha olha que graça esse é o bico 352 da Wilton o pessoal tem dúvida às vezes por marca? tem algum outro bico que faz trabalho por isso que ficou essa flor um M, né? só que ele fica meio puxado não fica tão redondinho qual o número do bico folha? 352 ó, lavamos nós novamente vou pegar mais dois garfinhos vamos pôr agora em cima ó, ele rachou tá vendo? acontece muito isso ainda não tá tão bom eu vou já tirar o defeitinho ali aquela parte ali não vai aparecer muito lindo, mãe não é melhor a espátula pra pegar? não, tem que ser um garfo gente, já fiz teste ó, ele quebra isso aqui é bom acontecer porque acontece sempre eu sempre faço bastante ele quebra assim mesmo aí você parte pra outro aqui ele não deu? vamos pro vizinho pega o vizinho aplica ele aqui, ó ó, quebrou também o vizinho precisa de mais geladeira mais congelador mais congelador só um minutinho essas flores podem ser feitas com glacê? dá pra fazer com glacê só que eu não faço de glacê porque eu não trabalho com glacê eu vou fazer mais um pouquinho aqui pra quem tá entrando agora eu vou usar ó, eu vou tirar da minha manga e vou mexer porque ele tá poroso o meu chantininho ele já tá com bolhas ó mexo de novo com leite condensado pra nunca aparecer aquelas bolinhas de porosidade pra ele sempre ficar liso com uma textura bonita qual o tempo mínimo e o tempo máximo pros meus olhos permanecerem no congelador? no congelador? Fátima Medeiros ah, Fátima ele fica mais ou menos uns 10 minutos pra estar congelado ó, eu vou voltar aqui, gente ó, eu apoio encostei aí eu vou apertando e giro peraí, meu bico não tá muito bom, não aperto e giro aperto e giro aperto e giro ó, apertei e girei apertei e girei tá vendo? essas são as florzinhas que o pessoal tanto pede vou pôr no freezer agora agora nós vamos terminar o acabamento lá de cima do bolo pra quem tá chegando pra quem tá chegando agora compartilha a live que você vai tá concluindo ao livro da Mara Cakes e 10 papai arroz do... dentro do Paris tem que compartilhar tem que compartilhar a live em modo público, né? no seu perfil e curtir também a página da Aline Cake Top Class comentar na live eu quero os brindes da Gemina daí tá valendo o sorteio opa tem uma que cai caiu fora só pra vocês verem essa parte aqui enquanto vai congelando as outras aqui foi na hora da pressa a gente acaba bagunçando, né? fica bem assim é... fica bonitinho olha só a lateral aqui olha que diferente que fica fica bem legal, né? só tô aguardando os meus olhos enquanto isso a gente vai colocar aqui em cima uma fogueirinha pra dar um chunk que vai ser a frente do nosso bolo que daí eu vou finalizar eu vou colocar umas banderolinhas ó ó bem clima, Juninho ó o milho verde vou fazer diferente vou finalizar essa live assim, ó esse mesmo esse mesmo chantilly aqui eu vou fazer um outro acabamento qual bico que é se você tá fazendo a florzinha e a é o bico 2D da Wilton e o 352 da Wilton que é o da folhinha eu vou fazer um acabamento agora pra gente finalizar eu vou deixar os meus olhos só naquela parte ali eu peguei o chantilly aproveitei aquele outro que era mais escurinho e agora vou finalizar aqui gente alguém tem alguma dúvida o pessoal fez o compartilhamento o compartilhamento em modo público quem compartilhou a live seguiu a página da da Aline da Aline manda o coração ó e pra dentro e pra fora e pra dentro vocês percebem que o chantilly ele tá bem liso porque eu hidratei ele com leite condensado aí o nosso bolo só fazer o acabamento aqui o sorteio eu acho que essa semana ainda vamos fazer umas folhinhas aqui mais outras folhinhas aqui pro nosso flower cake junino ficar pronto nós vamos pôr uma vamos afastar uma bençada aqui vamos pôr um chapéu bem legal já dá outra carne no bolo é vamos pôr uma frosinha aqui da já de confeitos como que faz o chantilly instabilizado chantilly instabilizado é feita a base de gelatina aqui no mesmo no congresso da Aline tem uma live que foi ensinada no congresso de páscoa da Aline você voltando a página você vai assistir foi ensinada a fazer o chantilly instabilizado olha que chique vou pôr só mais um milho que acho que faltou milho porque é clima de junino ó mais um milhozinho pra gente poder ó aí eu vou usar um glitter um brilho né opa peguei o ovelhito errado tá afundindo o negócio peguei o macarado eu tenho que pegar o brilhinho ó e pôr aqui e passar de 10 minutos os meus olhos congelarem não tem problema ele não estraga gente você pode usar ele pode deixar ele hoje pra manhã deixar na geladeira direto o bico das florzinhas é o 2D isso é o 2D eu fiz um um flower cake floral e o das quer dizer um flor cake não um bolo floral deixa eu falar pro pessoal aqui ó gente muita gente tinha dúvida me perguntavam como que fazia né essas florzinhas eu quis aproveitar o clima junino que a gente tentou colocar no bolo flower cake pra ensinar porque muita gente pede sabe pra poder prender essas florzinhas e fica um encanto no bolo eu vou girar o bolo pra vocês verem ó aí vocês higienizam o chapéuzinho e colocam no bolo avisa o cliente olha que legal olha lá o livro papel olha que legal gente eu agradeço muito aqui eu agradeço muito a Aline pela oportunidade e a vocês né muita gente ficou bastante aqui na live assim ficou assistindo do começo ao fim e quem quiser compartilhar ainda dá tempo quem entrou agora pode compartilhar pra poder concorrer ao livro da Mara aos 10 papéis arroz do Leandro Paris e escrevam aqui eu quero o brinde da Gêmena e também curtam a página deixa eu ler aqui Aline eu quero os brindes da Gêmena Matheus adorei Leandra meia amiga Kátia Regina eu quero os brindes da Gêmena quem quiser entrar no meu grupo também é o Confeitando Ideias Dicas e Macetes com Gêmena Morelato um grande beijo e boa noite pra vocês